E aí galera, beleza? Eu sou Adriano Moraes e estou muito feliz em recuperar o cinturão peso mosca do One Championship mais uma vez, colocar nossa bandeira do Brasil no lugar mais alto, que é onde a gente merece estar sempre. Estou muito contente, é um sonho realizado, poder voltar a ser campeão, poder estar representando nossa pátria sempre da melhor forma possível. E o One Championship vem crescendo, o crescimento do One Championship está sendo visível por todos os lados. Esse ano a gente já invadiu os Estados Unidos, passando um canal aberto lá, o Brasil já vem passando em alguns canais já há algum tempo atrás. A gente está tendo um super aplicativo que passa todas as lutas ao vivo e de graça. O One Championship ultimamente vem fechando parcerias incríveis, vem fazendo contratações de nome, que nem o Ed Alvarez, o Demetrio Johnson. O Demetrio Johnson veio para abrilhantar nossa categoria, abrilhantar o evento, um dos melhores lutadores do mundo, que está entrando no One Championship agora no Grand Prix, que o One Championship está fazendo agora um torneio dos pesos mosca com oito lutadores incríveis. Vai ser um torneio muito, muito difícil, vai ser um torneio assim que realmente quem ganhar vai estar vindo muito forte, né? E eu espero poder fazer uma grande luta com o vencedor desse torneio. Vou estar aqui esperando, aguardando, treinando bastante para quando essa luta acontecer eu poder vencer e dar o meu melhor, como sempre eu venho fazendo. E o One Championship é uma organização que vem crescendo muito. É visível o crescimento, as parcerias que eles estão fazendo, estão sendo grandiosas, né? Como eu disse, já invadiu os Estados Unidos com essas contratações, com o canal aberto lá agora. E a nossa vontade é fazer um evento no Brasil. Eu acredito que esse sonho vem se aproximando cada vez maior, cada vez mais. E quem sabe futuramente a gente possa estar tendo um One Championship em solo brasileiro. Eu tenho muita fé nisso e vou trabalhar para isso. Com certeza a gente tem a lenda aí o Bibiano Fernandes que, pô, também trabalha muito para que isso possa acontecer futuramente. E eu, por minha vez, também vou fazer de tudo. E é isso. A contratação aí do Dimitrios, né? Que vai chegar aí. Já chegou e fazendo muito barulho, né? Vai entrar aí no Grand Prix. E espero que eu lute contra o vencedor desse Grand Prix aí. E é isso, galera. Estamos juntos. Conto com a torcida de todos sempre. E é isso, galera.